Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! No episódio passado nós viemos até a prefeitura pra ver o mistério do sino, mas essa garota aqui nos empatou completamente e perdemos o foco. Mas agora, nesse episódio, nós vamos continuar e ver qual é daquele sino que o Bucky disse que tem algum mistério nele. Há alguma coisa por trás dessa porta e eu tenho certeza que não é uma piada de Knock Knock! André, vamos gente, abre logo essa porta. É, pode deixar. Hã? Parece que ela tá trancada. Ai, Teg, você tava? Eu tava procurando você. Ah, Pak, pra onde foi que você correu? É, a culpa não é minha se vocês são tão lerdos quanto caramujas. Não tem como eu não perder vocês de vista. Hã? Então, qual é o problema? Hum... Eu acho que nós encontramos a porta, mas ela parece que tá atancada. Deixa comigo. Eu vou apenas usar a minha chave mestra. Chave mestra? Você tem isso? Hum... Mas é claro que eu considero ela o meu tesouro secreto, então eu chamo ela de a chave secreta T. Hã? Ele realmente tem uma chave mestra? What the fuck? Voa lá! Abriu como mágica. Hã? O quê? Como que... Isso é uma criança? Como é que ele tinha uma chave dessas? E nós precisamos saber disso urgente. Não pensei muito nisso. Apenas, sabe? É só artifício do jogo pra tornar ele mais fácil. Então, Nate, agora nós podemos conseguir ver o que tem atrás dessa porta, não é? É, vamos. Não é como se fosse só mais uma outra sala que vai nos levar lá pra cima. Mas agora sim, nós chegamos a algum lugar. Então, parece que finalmente chegamos do que parece ser o sótão da prefeitura. O sino deve estar logo ali na frente. Vamos rápido! Ah, ok. Eu tenho medo de sóter os barra aqui, por favor. Me dê um desconto, vai. Segundo ele, o sótão tá bem aqui. Ah, aliás, o sino tá bem aqui. É bem grande. Ah, vamos ver. Não tem nada estranho pra você. Ah, não? Tudo parece perfeitamente... Normal? Não vá se precipitando. Provavelmente deve ser difícil de achar. Ah, bem... Se você insiste... Nate, agora é hora de você usar o seu Yo-Kai Watch para procurar. Ok. Whisper, como exatamente... Não tem nada aqui. Ah, ué, o quê? Não parece ser nada fora do comum. Você tá zoando. Eu podia jurar que alguma coisa tava acontecendo com o sino. Ah, eu tentei. Marquei minhas palavras. Tenho certeza que tem algo de errado aqui. Falando nisso, Buck, eu estava querendo te perguntar. Hum? O que foi? Ah... Como é que você conseguiu ver o de Bunyan e o Whisper? Sim! Eu também queria saber isso. Como, Buck? Se você não tem um Yo-Kai Watch, então... Como você conseguiu nos enxergar? Vou te falar, hein? Vocês aliens adoram pegar pesado nessa história de Yo-Kai Watch. Se tem alguém aqui que tá pegando pesado em alguma coisa, é você com essa história de aliens, mas eu não vou falar nada. Ah, isso tudo aconteceu numa noite antes de eu vir para a cidade. Aquela coisa brilhante e estranha tinha caído do céu e caiu bem próximo da cidade. Aquela coisa... Aquela coisa... Você tá falando de um meteorito? Todo mundo na cidade tava achando que era um meteorito caindo. Mas aquilo não era um meteorito. Era, na verdade, um OVNI. Um OVNI? Você só pode estar brincando comigo. Ah, não é uma piada. Eu vi mesmo, OVNI. Eu vi com os meus próprios olhos. Igual você viu o troço aqui no cino, Buck. Hum, ok. Mas depois de ele ter caído, ele rapidamente voltou a flutuar pelos céus. E foi embora. Como que o meteorito faria isso, hã? Com certeza, aquilo era um OVNI. Hum... Bom, parece que sim, mas... Não é? E eu tenho evidências para provar. O quê? Eu fui até lá, o lugar onde ele caiu. Tá vendo? Ih? Ih? Eu? Uau! Que pedra bonita! Agora podemos voltar pra história, que isso não deve ter nada a ver. Ela é minha pedra OVNI. O quê? Graças a uns misteriosos poderes que ela tem, eu posso ver esses aliens agora, claros como o dia. Tá vendo? Ih, vocês ainda acham que eu tô zoando? Ahn... Não, não, não é isso. Eu só... Ai, droga, Buck. É porque você ainda acha que são aliens. Ahn... É um pouco difícil de acreditar, sabe? Então, eu tenho que te levar pra conhecer o Mr. Kingsight. Só assim, pra ele te dar uma ideia melhor de tudo que aconteceu. Ahn... Mr. Kingsight? O Mr. Kingsight é aquele que... Eu fiz esse pingente com a pedra do OVNI para mim. Ele administra a loja de relógios aqui e Spine. Ele vai provar que eu não sou mentiroso. Apenas espere pra ver. Tá bom. Ahn... Então, é isso. Não tem realmente nada aqui. Nada? Tá bom, então. Vamos lá. Ao Mr. Kingsight. Esse nome é familiar pra mim, por algum motivo. É realmente isso. Não tem mais nada. Não vai ter diálogo, não? Ok. Perfeito pra mim. Quanto mais rápido a gente chegar lá, melhor. Eu realmente quero prosseguir logo com a história o mais rápido possível, então. Quanto mais cedo chegarmos no Mr. Kingsight e pularmos para mais outra parte interessante da história, melhor para mim. Nós ainda temos que encontrar os comandômodos. Eu nunca vou largar essa quest, porque aparentemente ela nunca vai me dizer onde eles estão. Eu tenho que encontrar eles por sorte. Mas ao Mr. Kingsight nós vamos em Spine. Uma nova área aqui de St. Petersburg que nós ainda não conhecemos. E eu mal vejo a hora de conhecer toda essa cidade enorme aqui. E eu também mal vejo a hora de conhecer Springdale em Yo-Kai Watch 4. Eu já disse que eu tô super ansioso. Faltam só mais seis dias. Aliás, ahn... Nove dias agora. Faltam alguns minutos para meia-noite, então faltam só mais oito dias daqui a pouco. Então faltam oito dias e... São 23h41 agora. Então faltam oito dias e 19 minutos para Yo-Kai Watch 4. Eu mal vejo a hora. Eu estou contando os segundos. E vocês não fazem ideia. Ah, e Spine? É aqui? É. Ah, velha, Spine. Ahn... Então aqui é Spine? Lembra o Brooklyn por algum motivo? Ahn... Ele parece um lugar meio rústico, sabe? Mas tem o seu charme. Relógios, relógios, é bem ali embaixo. Venha! Tá bom. E vamos seguindo. Meu Deus, ele já foi pra lá. Ele já tá lá. Que menino rápido, cara. Eu não vou dizer. Mas aqui realmente lembra o Brooklyn. Eu não sei se era a ideia deles. Provavelmente era. Até os carros aqui são meio... Você consegue imaginar? Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Essa daqui é a rua de todo mundo odeia o Chris, pessoal. Eu... Eu... É confirmado agora pelo canal Haytales. Bom, aqui tá. Loja de joalherias. Tudududu... Tududu... 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 Uau! Aqui é um lugar bem bonito. Nossa, olha só pra isso. Lave os seus sapatos e arrume seus cabelos, porque nós estamos em um estabelecimento chique. Caramba, Buck. Você realmente deve ter uma condicionzinha pra vir em um lugar como esse. Estamos numa área não nobre. Ah, não é nada demais. Olha só o que temos aqui. Oi. Bob? Ha! 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 Se não é uma surpresa. O jovem Mestre Buck finalmente trouxe amigos para vir me visitar. Por que você me lembra muito... Seu cabelo, cara? Ei, quantas vezes eu já disse pra não me chamar de Jovem Mestre? Para com isso! Ah! 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 É! Eu te abençoe, meu filho, mas... O seu rosto é impagável quando eu te chamo assim. Ah, caramba! Assim você fica me provocando. Ah, sim. Ah, diga, Sr. Mr. Kisais. Ah, diga pra ele sobre o OVNI. Ah, bem. Ah... Se eu não estou enganado. O seu amigo aí tem o último modelo do Yo-Kai Watch, modelo U? Hã? Como é que você sabe sobre os Yo-Kai Watches? O que o Jovem Mestre está fazendo ali? Ha! 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 Eu sou o dono de uma loja de relógios, afinal, não sou? Claro que eu saberia. Ah, então essa é a sua desculpa. Ah, qual é a do relógio do Nate, afinal? É claro que ele é brilhante e tudo mais, mas... Ele não é nada comparado à minha pedra OVNI. Mas, como eu posso ver, parece que o seu Yo-Kai Watches está com o rank um pouco baixo. Ah, rank do Yo-Kai Watches? O que é isso? Ah, bom, se você não se importar, eu posso aumentar o rank para você, que tal? Uau, eu adoraria! Essa seria uma grande ajuda. Não seria nada demais. Muito bem, Nate, se isso não é bom, então eu não sei o que é. É claro, eu espero que não se importe. Se fizer um favor pra mim, troca. Eu tô com dor no pescoço, sabe? Então eu gostaria que você fosse fazer umas compreendas pra mim. Ah, claro, embora isso não tenha nada a ver com o seu pescoço. Obrigado, então... O mercado que eu quero que você vá é o Fetalmarche Schmarche. Eu gostaria que você e o jovem Mestre Bucky pegassem algumas guloseimas pra mim. Ah, o quê? Eu tenho que ir também? Hum, eu disse alguma coisa errada? Ah, droga, não. Ah, parece que eu não tenho chances. E aí! Eba, vamos até o mercado comprar. Meu Deus do céu. Só as mini-quests, cara. E aí, Bucky, pra onde fica o mercado? Fica bem ali, na imagem, né? Blá, 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 blá. Quem é lindo? Vai ter um mapa mesmo, vai estar dizendo que tá. Tudo que você precisa é ir até lá e você vai... Tá no mapa, cara. Não precisamos desse diálogo desnecessário. Sério, eu adoro as... Pera, tem uma caixa aqui. Eu adoro as side-classes de Yo-Kai Watch. Eu amo, de verdade. Eu tô fazendo isso com o maior prazer. Mas eu fico pensando... Meu Deus, não é nem um pouco interessante ver alguém indo fazer compras? Embora, acreditem em mim. É um pouco divertido as compras aqui do jogo, mas... Que que é isso aqui? Bucky? Esse é o mascote que você tava mencionando, ah, literalmente alguns segundos atrás. E o Iteus pulou. É sim. É. Esse é o mascote do Phantom Martins BBQ. O BBQ Bunny. Ele é um super mascote, super popular aqui. Bem, ahm... Ele não é nenhum mascote de filme, mas ele é bem grande. Põe, acho que eles têm um gosto bem peculiar por aqui. Ah, você vai começar a gostar dessas coisas em breve? Ah, não. Ok, olha só. Se não é ele que vai gostar dessas coisas em breve. Uou! Quem é esse cara? Uou, calma lá, maninho. Eu não disse pra você ficar todo confuso e disperso. Relaxa, relaxa. Eu só estava vindo aqui pra ver qual era a vibe do BBQ Bunny, sabe? Esse daí é um cara que manja das coisas. Ah, eu tenho sorte de ter me esbarrado em vocês, sabe? Bom, eu tenho um apartamento ali que eu posso alugar. E se você quiser, eu sou o Waffer Manor. É só ali ir pro norte ali da cidade e você vai ver. Lá você pode fazer o que quiser e se divertir. Me desculpa, eu tô cagando absolutamente pra tudo que ele tá falando aqui. Eu não li, eu juro que eu não li o que ele falou. Waffer Manor. Certamente é familiar. Ele basicamente é o cara do hotel yokai, dos apartamentos yokais. Não é nada interessante, eu nunca vou usar esse na vida. Nunca usei, nunca vou usar. É completamente descartável. E aí está. Quem precisa dos apartamentos yokais, cara? Realmente, é uma das adições mais inúteis do jogo. Eu sei que eles fizeram coisa nova e eu caio as três pra isso, mas ainda assim... Eu não vejo a menor necessidade de ter que ir pra esse lugar. É só uma perda de tempo enorme. Ainda mais pra uma série, enfim. Ah, Buck? Ah, meu Deus, Buck. O que você tá fazendo com eles? Ei, Nance, dá pra me ajudar aqui? Esses dois aqui não querem me deixar em paz. Ei, garoto. Oi, Blender. É um prazer encontrar você aqui. Acontece que nós queremos dar uma olhada nesse pingente do seu amigo. Apenas uma pequena olhada na pedra. É só isso que nós queremos. Eu já disse que não. Não é não. Nunca. Não, sir. Vá crescer, seu bobalhão. Ah, cara. Eu só queria que você... Eu só queria dar uma pequena olhada. Se você chegar perto de mim, eu vou chamar a polícia mais rápido do que você pode dizer. E eu caio as lançando em quatro dias. Ah, digo, nove dias. Oito dias. Blender, você realmente está tentando arranjar confusão com um garotinho. Esse é o mais baixo que você já chegou. É baixo até para você. Não, não. Espere. Não é isso que... Tudo que eu queria era dar apenas uma olhada. Porque eu tenho quase certeza que eu já vi essa pedra nos arquivos Y. Espera. Eu acabo de me lembrar. Com certeza tem a ver com aquele caso dos ovnis. Blender. Esqueça logo isso. Não tem como um garoto ter visto alguma coisa tão importante assim, não acha? Ah, Foley, Foley. Tão anima-imaginativa como sempre. Não anima-imaginativa nem uma palavra, mas... Senta muito por isso, garotos. Apenas deixem esse bobalhão comigo. Ei, eu... Eu não sou um bobalhão e... Você tem que ouvir a minha teoria primeiro. Blender, nós estamos indo embora. Nós temos mais lugares para procurar. Foley! Ao menos, espere por mim. Ah, Blender. Essa foi por pouco, não acha? Cara, coitado, Blender. Eu estava assustado que aqueles dois iriam descobrir a minha pedra ovni. Ah, é... Enfim, nós temos umas compras para fazer, não é? É, finalmente, talvez, podemos. Uma vez por todas. Quem sabe? Agora, posso entrar. Meu Deus, eu não acredito. Estamos finalmente entrando. Depois de um ano. Ok, vamos lá. Eu não quero saber. Eu só tenho que comprar algumas coisas, né? Eu tenho 15 dólares. Isso é bastante dinheiro aqui no Brasil. Deve ser 300 reais, talvez. Bom. Podemos ir? Ok, obrigado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar um monte de coisa. Eu não sei que coisa eu tenho que comprar. Ei, Buck, me ajuda. Não podia que você já se esqueceu. Ah, cara, tá bom. Olha, você tem que comprar uma espiga de milho, mexilhões e... Caramba, pera. Ah, não. Pera. Espirro de milho, mexilhão e... É o... Qual o nome? Ah, caramba. Eu não sei o nome em português. É amendoim caramelizado. Isso. Ok, vamos pegar aqui o nosso carrinho. E olha só para isso, pessoal. Que divertido, não é? Agora, a gente tem que procurar. Não tem no mapa dizendo onde está cada coisa. Então, a gente tem que literalmente ver em cada instante. E ver qual é o item aqui. Será que esse daqui é o item que eu preciso... Pera aí, é muito difícil controlar esse carrinho. Meu Deus do céu. Ah, não. Isso daqui é só um copinho de ramen. Então, não. Ah, talvez aqui. Cupcake, não. Aqui tem uns queijinhos donuts, não. Eu preciso mexilhão. É... Não, não quero falar com você. Mexilhão. É... Amendoim caramelizado. E... Qual era a outra coisa? É milho no espigo, ok. Se eu fosse um mexilhão... Amendoim caramelizado ou um milho na espiga, aonde eu estaria em um jogo para crianças de 4 anos? Ah... Aqui talvez... Mexilhão, ok. Compra. Compra, gente. Bom trabalho. Ah... O que tem aqui atrás? Não. Hot dog, não. Seria fácil demais. Tem mais uma coisa aqui. Pera. Marble beef, não. Eu posso ficar com essas coisas depois? Tipo, se eu comprar mais do que... Ok, eu testei. Vamos ver se eu vou conseguir ter dinheiro suficiente para isso depois, mas... Eu espero poder ficar com essa coisinha aí de frango. Seria muito bom, porque eu realmente não estou aproveitando muito do potencial dos itens aqui. Eu não estou encontrando a porcaria. Meu Deus, cadê? Falta só agora o espiga de milho que deve estar... Não sei. Espiga de milho e... Qual era o outro? Ah, o... Amendoim caramelizado. Amendoim caramelizado aqui. Caramel peanuts. Foi. Só falta agora o milho na espiga. Se eu fosse milho na espiga, onde eu estaria? Ah... Talvez... Aqui? Não. Definitivamente não é aqui nessa área chique. Por que tem um shopping aqui dentro? É assim nos Estados Unidos? Eu não sei, mas... Ah... Isso daqui com certeza não é... É, não é. Pera, eu posso fugir das batalhas com isso. Finalmente, eu poderia comprar, mas eu estou com medo do meu dinheiro acabar, enfim. Uai, corra lá também não. Meu Deus, onde está esse milho? Esse mercado é enorme, boi! Eu não vou passar por aqui, né? Ali é o caixa já. Ah... Meu Deus, eu estou perdido. Esse daqui é mais um episódio de perdidos no mercado. Será que não é o milho na espiga? Não. Eu tenho a suspeita de que eles se parecem com milhos. Então, não pode estar num freezer, né? Provavelmente não. Ah... Gente, eu tenho quase certeza que eu já rodei o mercado inteiro. Onde está esse milho? É jornada atrás do milho, pessoal! Oh, pera. Calma lá. Ah... Se eu vier pra cá, eu posso pagar. Eu sei disso. Mas aqui em cima... É, aqui, pera. Deve ser aqui. Aqui tem frutas. Pra esquerda. Aqui, achei! Isso é milho? É. Maravilha. Era esse o nome mesmo? É, eu acho que era. Com certeza. Beleza. Vamos lá. Uhul! Conseguimos, pessoal. E agora podemos... Uou! Eu não sabia disso! Que maneiro! Eu posso deslizar com o carrinho, boi! Olha que maneiro! Ah, pera. Eu tenho que pagar. É verdade. Pera aí. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Eu tenho que... Com licença! Uhul! Isso é muito legal. Eu quero comprar aqui, moça. Toma isso daqui tudo. São 10 dólares e 90 centes. Tá na mão. Obrigado. E agora? Vamos deslizar por aí. Pera. Ah! Vou aqui. Ah, já acabou? Tem tudo? Sim, eu acho que eu tenho tudo. Toma aí. Beleza. Beleza. E agora nós podemos finalmente devolver isso àquele cara, não é? Eu espero que sim. Vamos voltar até a Lodge Relógio. Uhul! Tá. Ele foi. Mas eu vou ficar por aqui. Porque eu quero me divertir com esse carrinho por mais alguns minutos. Então, pessoal, eu acho que é isso por esse episódio. No próximo episódio nós vamos com certeza melhorar o ranking do nosso Yo-Kai Watch. Que vai permitir com que a gente veja mais Yo-Kais. Yo-Kais mais poderosos também. E quem sabe a gente não dá mais uma olhadinha na Hayley também. Bom, é isso. Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Yo-Kai Watch 3. E eu vejo vocês no próximo. Até mais! E aí E aí Vamos lá.